Música Oi, bom dia, tudo bem? Nós vamos falar de biohacking Um termo novo Para uma prática antiga, porque o termo agora está na moda Biohacking, hacking Vocês estão me ouvindo bem aí do fundo? Como é que está? Está tranquilo? Mais ou menos? Tem como é que está falando? E agora? Está ouvindo melhor? Beleza Bom, vou Falar muito pouco de mim para Não gastar tempo, porque A gente já delangou um pouquinho a palestra Já perdeu um tempinho Mas eu trabalho com open source Há mais de 15 anos já Profissionalmente com open source há uns 12, 13 anos E tem alguns projetos que eu participo O Aria 31 Hackerspace eu sou um fundador Já participei também Da tradução do livro Slackbook O PTBR E alguns outros projetos também Pelo mundo, hoje eu participo do Desenvolvimento do fundo Linux Eu trabalho na parte de Hardware E na parte de ARM E também sou colaborador De alguns eventos Eu venho palestrando em alguns eventos há uns bons anos também Só dar um aviso Que essa palestra Ela não é um aconselhamento médico Primeiro de tudo Porque no Brasil é crime Corandeirismo Então se eu Chegar para vocês e falar O que vocês devem fazer É crime Então não deveria E tem um outro porém também Se alguém tem sensibilidade com sangue Esse tipo de coisa Eu recomendo Na hora que passar foto ou vídeo Não olhar Porque já teve dois episódios De pessoa desmaiar em palestra minha Porque Viu o vídeo e Capotou Entendeu? Então fica o aviso Bom O objetivo vai ser bem rápido Vai ser Nós vamos falar um pouco Sobre a história Da modificação corporal Como eu disse Biohacking Basicamente é modificação corporal Nós vamos comentar Como é que foi a parceria Da pesquisa do Área 31 Hackerspace Com os fabricantes de biochip A Dangerous Things Quais são os riscos Físicos E quais são os riscos Lógicos O que seria isso? Quais são os riscos No corpo humano E quais são os riscos De ser hackeado? Ok? Só um instantinho por favor Sem querer eu fechei Bom Uma definição clássica Essa definição Foi tirada da RFC 1392 Do IETF Que define o que seria As nomenclaturas da internet Nela tem a definição de hacker Que em tradução livre Seria uma pessoa Que tem o prazer Em ter uma compreensão íntima Do funcionamento interno De um sistema Computadores e redes Computadores em particular Muita gente fala Pejorativamente Usando o termo hacker Mas isso é ignorância Ou falta De vergonha na cara mesmo Porque chamar um hacker Por exemplo Você vê uma notícia na internet Ah, os hackers Hackearam o banco E roubaram Não, isso não é hacker Está na RFC Isso é cracker Cracker seria O uso do termo Perjorativo O hacker em si Basicamente Seria o nerdão Que desenvolve as coisas E o termo biohacking Que ele unifica a palavra hacker Da RFC Com biologia Então quando se fala Em hackear o corpo Seria o biohacking E isso está até recente Entrou recente No dicionário Oxford De 2013 Então é uma palavra nova mesmo O biohacking O movimento de biohacking Ele começou nos anos 50 Começou um movimento Chamado transumanismo Que basicamente Seria homens transformando homens Homens melhorando homens Utilizando máquinas Ou Sem deuses Sem lãmers Sem deuses Sem mestres Somente nós E nossas máquinas Axios 05 E na história do biohacking Eu não vou passar todos os passos Porque o tempo da palestra É um pouco mais curto Mas eu queria focar Quatro específicos E na década de 20 Nós descobrimos Uma coisa interessante Que o corpo humano Ele não era uma máquina Somente biológica O corpo humano Era uma máquina elétrica Então em 1924 Quando nós conseguimos Envolver o primeiro Eletroencefalograma Nós descobrimos Que nós era uma máquina elétrica Nós produzimos Uma eletricidade E dependendo da carga elétrica Que passa pelo corpo humano Você tem o impacto disso E na mesma década Três anos depois Nós fizemos o primeiro uso Terapêutico da anfetamina Então nós tivemos Um outro choque De consciência Que seria Que além de uma máquina biológica Além de uma máquina elétrica Nós também temos Uma fábrica química no corpo Que é a glândula tireoide E por exemplo Uma química Que você coloca no corpo Tem um efeito colateral Então além de você Produzir a sua química Você é afetado Por uma química Que você insere no corpo Então na década de 20 Nós já quebramos Dois paradigmas distintos E na década quase de 70 1969 Nós fizemos uma descoberta Mais gritante ainda Que além de uma máquina Biológica, elétrica e química Nós também somos Uma máquina computacional completa Em suma, nós temos um código fonte Programável, alterável Quando nós falamos de genética Nós temos Pela ignorância A noção de que você Nasce com código genético E morre com o mesmo código genético Mas não O código genético Ele está mudando A cada segundo Então por exemplo Você come uma maçã Você literalmente Pega trechos de código Da maçã E joga no seu DNA E cruzamentos de espécie Nós vimos há 15 mil anos atrás Com os neandertais Que eram os parentes próximos Dos nossos Nós temos cerca de 15% Do nosso código genético Que são dos neandertais Então nós temos também Com cruzamento de espécie Uma alteração do código genético Tem outra questão também Interessante E relevante O código genético Apesar dele ser uma cadeia extensa Cerca de 3, 4% Só informação útil Todo o resto é replicação de código Por redundância E mesmo com esse tanto de redundância Nós ainda temos o tal do câncer Que para nós da informática Seria um corrompimento de dados Você faz uma cópia do código genético Se algum trecho é copiado De forma indevida É causado o que a medicina chama de câncer Para nós da informática Seria um corrompimento de dados Então o código genético Ele está o tempo todo sendo alterado Você está fumando um cigarro Você está alterando o código genético Por isso que eles falam Fumar aumenta a predisposição de câncer Pelo óbvio Você está alterando o código genético De uma forma bem invasiva E vai ter um efeito colateral Em função disso E vocês podem ver na tela A partir dessas quatro descobertas Dessas três descobertas Que quebrou o paradigma Vieram várias tecnologias Hoje nós já temos a clonagem Que seria o que? Você tem um bebê Você pega um trecho de código E injeta na corrente sanguínea Que é chamado de terapia gênica Que é uma vacina literalmente Você injeta uma vacina Que tem um código genético E aquele código genético Vai ser modificado Então o que que eles fazem? Eles pegam um código genético De uma ovelha Injeta no feto Enquanto ele ainda está Na formação fetal E aquele feto vai começar A reproduzir aquele novo Cadeia genética Que é semelhante ao anterior Então isso é o processo de clonagem Basicamente você pega um trecho de código E injeta no outro E a terapia gênica também Ela está sendo usada Para tratamento de câncer Você faz o tratamento de câncer Hoje a nível genético já Você pega o trecho de código genético saudável Coloca na sua cadeia genética convencional E vê se o corpo humano Consegue entender isso Isso é muito usado Em transplante de medula óssea É esse o procedimento Você pega o trecho genético O trecho do código genético saudável E joga na corrente sanguínea da pessoa E alguns corpos humanos conseguem Copiar aquele trecho de código E inserir no código original E a pessoa tem um tempo a mais de vida Voltando ao assunto Quero voltar para a palavra biohacking Para ficar bem entendido O que é biohacking Uma tatuagem é uma biohacking Essas tatuagens aqui São múmias que Tem cerca de 7 mil anos de existência Então Nós sabemos Pela história Que a tatuagem foi usada Para identificação tribal Então nós não tínhamos Às vezes nem roupa nas tribos Mas tinha uma tatuagem Para fazer a diferenciação Nem só a estética Hoje 99,999% é estética Que você faz Mas a tatuagem é uma modificação corporal É considerada um biohacking Porque você está injetando um pigmento De tinta permanente Que vai modificar a estrutura corpórea O que define Um biohacking ou outro Que diferencia Seria o nível de invasão Então por exemplo Eu estou vendo que várias pessoas aqui É 4A igual eu Usa o óculos Um óculos é um biohacking Se tirar meu óculos Eu estou fodido Eu não vou entender nada Não vou conseguir ver de longe Então o óculos é um biohacking Eu já usei brinco Quando era adolescente É um biohacking Mulher usa brinco Copia a ideia de usar um brinco Uma da outra e tal Isso é um biohacking Basicamente E outros tipos de modificação corporal Mais invasivas Por exemplo Implante capilar Ou próteses Para devolver a mobilidade Da pessoa Vocês podem ver na foto A direita Isso foi a primeira modificação corporal Para o coração Essa tecnologia Chama-se válvula de bola É uma válvula Que faz o Mecanicamente O passo O bit O piece Do piece maker Do coração E ele consegue Devolver a funcionalidade O problema dessa tecnologia De válvula de bola É que ela tinha muita rejeição Porque aí nós descobrimos Com essa tecnologia Que cada um tem um passo Não é um passo universal Que todo mundo tem igual Cada um tem um ritmo E hoje nós temos Inclusive Vocês podem ver na foto Um coração totalmente artificial Ou seja Hoje já tem A possibilidade De você remover Um coração defeituoso E colocar um do zero Mecânico E do lado Vocês podem ver O blade runner Que foi Até Teve a proibição De participar De algumas provas Porque essa modificação Corporal Que ele fez Nos pés Deixou ele mais veloz Que um ser humano comum Ou seja Isso é um caso De transumanismo Que é um cara Que tinha um defeito Digamos Congênuo Ele conseguiu recuperar E ficou melhor Que um ser humano comum Ou seja Um homem usando uma máquina Ficou melhor Que um ser humano comum Convencional Isso é a noção De transumanismo Uma outra tecnologia Que é usada até hoje É o marca passo Para quem nunca viu O marca passo Basicamente ele não fica Dentro do peito Eu achava que ficava até O marca passo Ele fica subcutâneo Então ele fica Embaixo da pele Ele tem dois eletrodos Dois fios Que vão direto No coração Então quando há necessidade De alterar o passo Do coração Ele dá uma descarga elétrica Na bateria Ele puxa a carga Da bateria Dá uma descarga elétrica No coração Para corrigir o passo Até hoje é muito utilizado Porque é uma tecnologia Barata e acessível ainda Outro implante Que está caro Ainda Mas é o implante coclear Que você consegue Ter eletrodos Direto na região cerebral Você eletricamente Também estimula O cérebro E consegue devolver A percepção auditiva Então hoje já está avançado Você não tem só Um amplificador sonoro Tem pessoa que nasce Sem o tímpano Ou seja Nunca poderia ouvir Mesmo com a amplificação E mesmo assim Você devolve a mobilidade Para ela Também eu não coloquei foto Porque é muito recente Tem a modificação corporal Com o implante coclear Também Para devolver a visão Então tem dois já Casos Que a pessoa enxerga Preto e branco Mas a pessoa enxerga A pessoa nunca enxergou na vida Ela pode Ver estímulo Com eletrodo Voltar A ter uma visão Então hoje O nível de biohacking Já está bem avançado A gente até prevê Que vai ficar bem acessível As próteses mecânicas De braço Daqui no máximo Dez anos Com custo acessível Igual o livro Neuromancer Fala Alguém que já leu o livro Neuromancer Pois é Então digamos Química DNA E elétrica Esse capacete É um estímulo elétrico Então como nós produzimos Eletricidade Esse capacete Basicamente é um sensor Ele fica monitorando A atividade cerebral Elétrica E por exemplo Você pensou em mover O cursor do mouse Para a direita Ele basicamente Move Usando só o estímulo elétrico Tem até um amigo meu Que palestrou Até na Latino Air Também sobre isso Com esse capacete É a Intel Que está com a parceria com ele Para poder fazer Adaptação em software livre Ou seja Homologar esse tipo de capacete Em Linux Esse é um caso fantástico De biohacking Porque o Stephen Hawking Ele ainda mexeu Algumas partes do corpo Vários anos E hoje Ele não tem mobilidade alguma Ele nem o dedo Ele mexe mais Então o que que Essa maquininha da Intel fez Ela pega o movimento Do globo ocular Dependendo Para onde ele olha Ele escreve uma frase Literalmente E essa frase Escrita com o olho Pelo movimento ocular Ele consegue Escrever texto E reproduzir áudio De forma Aquela voz robótica Então Ou seja Um biohacking Que devolveu Toda a mobilidade Para esse cara Se não tivesse A tecnologia Por exemplo Da energia Da eletricidade Esse cara Estaria desperdiçado Todo conhecimento Que ele tem do cosmos A gente não teria acesso E esse é um caso Também legal De uso de biohacking Que é uma Criança que nasceu Com o braço imperfeito E o pai dele Tinha uma impressora de 3D Decidiu Desenvolver Uma mão robótica E ficou 100% funcionando E ele abriu o código Disse e colocou Na internet Para que mais pessoas Tenham acesso Esse caso é fantástico Da Strata E só por curiosidade Alguns materiais Biocompatíveis com o corpo Corpo humano é compatível Até com teia de aranha Que vocês podem ver E a seda de aranha É compatível com o corpo Ou seja Se você precisar colocar De alguma forma A teia de aranha no corpo É compatível Em metais A gente já usa há anos Para recuperação de mobilidade Por exemplo Você quebrou o ombro A clavícula Você bota uma platina Você bota um pino no braço Para segurar o osso Então a modificação corporal Ela já é usada há muito tempo Apesar de nós Não chamarmos isso De biohacking Uma cirurgia Para colocar um pino no braço É um biohacking Porque sem essa tecnologia Você às vezes Teria um problema de mobilidade Ou teria que cortar o braço fora Dependendo do caso Um caso que não está na lista Que eu falei metal e polímetro Seria o vidro Que é o biochip Que é o que eu vou falar em si Eu possuo dois biochips implantáveis E antes de falar Como é que o biochip funciona O que ele faz Esse tipo de coisa Eu queria contar Como foi a parceria Nós temos um hackerspace Em Belo Horizonte Que é o primeiro hackerspace de Minas Que é o Area 31 Hackerspace Esse aqui E o fabricante de biochip Nos mandou um e-mail Ele é dos Estados Unidos Chama Dangerous Things Ele perguntou Se nós tínhamos interesse De testar um modelo novo Que ele lançaria Que era a frequência NFC Nós aceitamos Vimos que Era uma tecnologia promissora Porque tudo quanto é celular Na época Em 2013 Já tinha A tecnologia NFC embarcada Os Samsung Todos os S3 Para frente já tem Então Topamos o desafio Ele mandou Para o Brasil Uns exemplares de biochip Antes de lançar No mercado E nós encontramos Algumas falhas de segurança Nós reportamos Foram sanitizadas Isso atrasou até o cronograma De lançamento mundial Em dois meses Era para ser lançado Em fevereiro de 2014 Isso foi prorrogado para abril E foi lançado com sucesso E hoje O biochip Ele tem Uma adoção De cerca de 8 mil pessoas No globo Então ou seja De 8 mil pessoas no planeta Tem pelo menos um biochip Eu possuo dois Eu possuo um biochip De RFID Na frequência baixa 125 kHz E um outro NFC Frequência alta 13.56 MHz Ele Vocês podem ver aí Que ele é uma bobina Ou seja Ele tem microchip Dentro dele E ele tem uma bobininha Que é para funcionamento Da antena Eu vou explicar mais para frente Nos slides Como é que é feita A comunicação eletrônica E eletromagnética E ele é todo Hermeticamente fechado Ele é blindado Então o único contato Que o corpo humano Tem com o biochip Seria com vidro Esse vidro é patenteado Essa dimensão dele É menos do tamanho De um grão de arroz Ele é bem pequeno Perto da moeda De 50 centavos Aqui vocês podem ver melhor O funcionamento dele A estrutura é Basicamente Ele tem um capacitor Então quando O leitor aproxima dele Ele dá uma carga No biochip elétrica Através da antena O biochip energiza Alimenta o circuito elétrico Ele devolve Na mesma frequência Um sinal Que tem A informação Que você deseja Puxar do biochip Seja a tag Numérica dele Seja a informação Que você grava Na memória Porque um biochip Hoje é como se fosse Um pendrive implantável Ele tem uma capacidade Até bem bacana Para alguns usos Essa foto aqui Parece que dá para ver Um pouco melhor E se o biochip Se você quebrasse o biochip Basicamente ele seria isso aqui É um microcontroladorzinho Com capacitor acoplado E uma antena Então essa bobina Que vocês veem aqui Ela só está enrolada Por questão de dimensão Para deixar o biochip menor Mas é uma antena Uma bobina normal Como se fosse uma bobina de áudio Como se fosse uma antena convencional E toda essa tecnologia É rádio frequência mesmo É a mesma rádio AM FM Tudo que vocês estão ouvindo aí É só numa frequência específica E normatizada Mas é rádio frequência A que Tesla normatizou A Nikola Tesla Bom, eu vou começar a falar Do primeiro modelo Que foi o primeiro modelo Que eu implantei Que é o RFID Esse modelo Ele é muito utilizado Eu vou mostrar até uns vídeos Mais para frente No slide de usos E aplicações Ele é muito utilizado Para abrir catraca Eu uso ele aqui Para bloquear meu notebook Desbloquear Então basicamente Deixa eu até fazer uma demonstração Aqui Como é que esse modelo Específico funciona Basicamente eu vou tentar demonstrar Não sei se vai dar Para todo mundo ver Que não há necessidade Não há necessidade De contato físico Do biochip Com o leitor É uma distância De cerca de um centímetro Ele consegue já Fazer o acoplamento Eletromagnético Que eu vou explicar Mais para frente E consegue fazer O desbloqueio da tela Quer ver? Deu para ver? Ele não encosta Mas ele desbloqueia Basicamente Ele tem quase 2 milímetros De diâmetro E 2 milímetros De altura E esse vidro Ele é patenteado É uma empresa Na Alemanha Chamada Scott Que é o mesmo Nome do modelo Que é esse Scott 8625 Então Ele tem um Identificador imutável Único Então você não consegue Alterar a informação Desse biochip Desse modelo Você não consegue alterá-lo Você só consegue ler Qual é o número De série dele Que a gente chama De TAG É um dispositivo Passivo Ele não necessita De bateria Então não precisa Ser trocado Você não precisa Fazer manutenção Você não precisa Tirar para trocar Bateria Nada do tipo Ele não possui Esse modelo Não possui Nenhum tipo De armazenamento Então esse modelo Não é considerado Como eu disse O outro Um pendrive E também A última frase É importante Ele não é coisa Do capiroto Porque tem gente Que fala que Isso é coisa Do capeta Já leram Apocalipse No meio da rua O senhor Uma vez eu saí Do restaurante Lá perto de casa O cara puxou O celular do bolso Não, você que é Do biochip Não, vem cá Eu te mostro Um negócio Aí começou Me leu Apocalipse Para mim Tem Tem esse tipo de coisa E esse é o modelo 125kHz Vocês podem ver No canto superior Ali É uma frequência Baixa Considerada baixa E esse modelo Novo É uma frequência Mais alta 13.56 MHz Na verdade Altíssima Mais de 10 vezes A frequência Do anterior E qual que é A necessidade De uma frequência Alta Quando se fala Em rádio de frequência Quanto mais alta A frequência De rádio Maior é a velocidade Ou maior é o alcance Então o que o fórum NFC Que é formado Por quatro empresas Especificou Como seria Um modelo De rádio de frequência De chip De rádio de frequência Para pagamento De conta Que esse é o objetivo Da criação do NFC Pagamento de conta Ele teria Que ter um alcance Curto Por questão de segurança Porque vocês Por exemplo Vocês já ouviram falar Naquele sem parar Que vocês colocam em carro Para poder passar direto Em catraca De estacionamento De shopping Até em Cancela de pedágio Aquele sem parar É a mesma frequência Do anterior Que é o 125kHz O que acontece É a antena leitora Ela é do tamanho Desse arco aqui Para maior Então quando o seu carro Passa de longe De longe já consegue Fazer o acoplamento Eletromag E mandar informação O NFC Ele tem um alcance Máximo de um centímetro Para exatamente Ter que ter um contato Até alguns modelos De celular Android Antigos Eles tinham Escrito atrás TAP Porque você tinha Que bater o cartão Ou a tag NFC Para poder fazer a leitura E hoje em dia Isso não é necessário Já melhoraram Ele tem 888 bytes De armazenamento Isso parece pouco Só que um byte Tem oito bits E cada caractere De tabela ASC Ou qualquer que seja Ela tem um bit Então por exemplo A letra A No POSIX Ela tem um bit Então ou seja Você tem basicamente Uns quase 5 mil caracteres Possíveis Para você armazenar Nesse biochip Se você for olhar Nível de aplicação Você pode colocar Um certificado De 4096 bits Que vai caber E vai sobrar espaço Por exemplo Você pode colocar Um certificado digital E uma informação De carteira bitcoin Você pode colocar Várias coisas juntas Porque cabe Tem muito espaço Para o nível A gente está acostumado Em teras já 4 tera 10 tera A gente acha 888 bytes Pouco Mas para quem faz Eletrônica Igual eu fiz Engenharia de eletrônica De comunicação Quem faz eletrônica 200 bytes É coisa para caramba Se vocês forem olhar Aqui A capacidade de processamento Do iPhone É a mesma Que levou o homem Para a lua Na Apollo 11 Entendeu? É de se imaginar O nível De aplicação Para eletrônica Com 1k byte É coisa para caramba E ele usa O mesmo Protocolo Do ISO 144443A É o NFC tipo 2 Tem 4 tipos Hoje especificados De NFC O que varia Seria Por exemplo A capacidade dele O tipo 1 Não tem armazenamento De memória Que é o que O que tem 888 bytes O tipo 2 Tem o tipo 4 Que é o mais usado No Japão Ele já tem 4 megabytes De capacidade Ou seja Dependendo da região Do mundo Que você usa Você tem necessidade Distinta Então Tem diferenças De tipo de NFC Por isso Ok? Quem tiver dúvidas Sobre diferenças E coisas mais específicas De NFC Eu recomendo Que vocês consultarem O fórum NFC Que é quem Normatiza E especifica Todos os protocolos Padrões NFC No mundo hoje Eu decidi Colocar nas mãos Por questão de mobilidade Mas não impede Que você coloque Na orelha Por exemplo Igual Eu não posso Mostrar para vocês Um biochip Que nós estamos Homologando em teste Que é o Betaflex É um biochip Flexível Ele já não é Mais encapsulado Em vidro O modelo Que nós vamos Lançar Provavelmente Em 2018 Se a gente Conseguir homologar Antes Na Food and Drug Administration Ele vai para o mercado Em 2017 Se não Vai ser 2018 2019 Ele é flexível Já Então você pode Colocar Até na junção Do dedo Mesmo No joelho Se você quiser Você bota um biochip Hoje Hoje não Vai colocar O flexível Mas você pode Colocar o de vidro Hoje em qualquer lugar Tem alguns malucos Lá nos Estados Unidos Que tem aqui na orelha Porque para eles É mais oculto As pessoas não vão Pensar que ele tem um biochip Porque está ali É um lugar Menos propício Mas eu coloquei na mão Por que? Porque eu uso o biochip Como eu falei Para passar contato Para celular Para alguém Algumas coisinhas E passar em catraca Então você imagina Aqui Eu estou lá Entrando no meu prédio comercial Aí eu preciso entrar Vou passar o pé na catraca Não faz sentido nenhum Então para mim Eu prefiro usar a mão A mão eu levo Onde que eu quiser Então você pode Colocar o biochip Até no couro cabeludo Se você quiser A questão é Onde que é mais fácil De você ter mobilidade Então 90% das pessoas Colocam nas mãos Por isso Tem pessoa que coloca Nesse lado da mão Eu coloquei desse lado Vocês podem ver No raio-x E ele Nós fizemos uns testes De quebra Vou mostrar para vocês Mais para frente E agora chegou a hora Que eu falei para vocês Que pode ter algum sangue Então se vocês Tiverem algum problema Vou mostrar umas fotos Primeiro E vou passar um vídeo Da implantação Ok? Basicamente você Não sei se dá para ver Aqui ele tem uma agulhinha Vocês estão vendo? Essa seringuinha Ela é chamada Essa agulha da ponta É chamada cateter americano Seja usado para Modificação corporal de piercing Há uns 40 anos já Então é a mesma tecnologia Basicamente você injeta O biochip dentro da pele Não precisa de ponto Não precisa de nada Deixa eu só mostrar o vídeo Aqui para vocês O que é isso? Basicamente ele só esterilizou minha mão Só lavei a mão Ele passou um álcool Um gel esterilizante Basicamente ele puxa a pele Para ela descolar Porque a pele é meio colada Ele puxa a pele Injeta o biochip Rompendo a pele Não vou dar um de macho não Dói para cacete Na hora que você vai colocar É só na hora que fura Porque o sensor está só na pele Na hora que entra A gente já não sente mais nada Mas aí ele dá uma empurrada Para romper A pele que é grossa E já injeta o biochip lá dentro Essa hora que ele está fazendo E eu não posso olhar também não Porque eu desmaio Na hora que eu implantei Eu não tinha olhado Aí ele falou Acabou Quando eu olhei Eu vi a bolinha de sangue Meu teto preto já É amarelinho É basicamente Ele injetou Já tira o biochip Já bota um algodão em cima E depois um band-aid Ou seja Um procedimento de menos de 50 segundos Total Limpando e injetando Recuperação disso Questão de Um dia para o outro Já dá casquinha Em uma semana Já sai a casca E já fecha a pele total E em questão de um mês Nem a cicatriz aparece mais Ele não gera cicatriz nem nada Vem lá Vou tirar aqui Senão vocês vão ver sangue Bom Como que ele funciona de fato Porque eu falei, 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 falei Mas desenhar é melhor Basicamente Como eu falei Ele é um campo de acolpamento eletromagnético Para quem não sabe o que é isso Basicamente é como se fosse uma carga Carregar um celular sem fio Igual a gente já tem alguns modelos aí hoje Que você tem uma base Você não precisa conectar o cabo na entrada USB Você basicamente bota o celular em cima Ele tem uma antena semelhante ao do biochip E ele faz a carga elétrica E eletronicamente ele funciona assim Vocês lembram do terceiro ou segundo grau Regra da mão direita Se a corrente tem esse fluxo O campo eletromagnético funciona nesse sentido Então a corrente gera Ele alimenta o leitor Que é essa bobina maior Ela passa uma corrente elétrica E gera um campo eletromagnético Esse campo eletromagnético gerado Ele é captado pela antena do biochip Energiza a tag E devolve o sinal para o leitor Então a corrente é alterada no processo O leitor detecta a modificação E após isso ele passa Basicamente é esse o desenho Se você fosse colocar o biochip Num tamanho grande Seria mais ou menos isso aí Risco físico Existe Como qualquer cirurgia Como qualquer processo Às vezes você vai extrair um denticílio Você pode ter uma infecção Você pode ter uma inflamação Se ele quebrar Basicamente você pode fazer um corte na pele Uma incisão E pinçar o biochip É doloroso Sobre cicatrizar Cicatrizar rápido Quanto à privacidade É um problema Eu vou mostrar porquê Mais pra frente E os testes de resistência foram legais Porque nós usamos aquela máquina De rompimento de concreto Com uma força de 500 newtons E a gente viu o seguinte Com silicone quebrou Com 15 quilos Com carne de frango A gente colocou toda a força da máquina Que é 51 quilos de pressão E não quebrou Ou seja Eu faço escalada Faço tiro esportivo Também nunca quebrou Não dá problema Sobre a aplicação Eu queria mostrar só um vídeo rápido De aplicação do biochip Que seria um caso De um membro do Área 31 Que colocou O biochip também E ele usa para passar em catraca De eletrônica Alguém conhece o Koks? É o nosso O que você pode dizer Alguém conhece? Não, eu estou sendo O que você conhece? Então Ele é todo materializado Baseado em cartas Ele só fez pegar os e-mails E jogaram seus e-mails Então eles misturam seus e-mails Então para a gente Que está acostumado A e-mails secuencial Basicamente Ele tem um biochip Não está meio escuro aí na tela Ele tem um leitor Está vendo? A catraca está fechada Cancela Ele tem um leitor do lado Ele só passa o biochip No leitor Onde passaria o cartão Ele abre e cancela E isso é um uso prático Eu vou mostrar também O uso que eu falei Que eu tenho No prédio comercial Que eu trabalho Esse aí foi antes de implantar a T Eu peguei ele E homologuei na catraca Aí vocês podem ver O biochip Rafael Ele abre a catraca Para sair a mesma coisa Você só passa o biochip Na catraca Ele fecha a catraca Ok? Vou ter que acelerar a palestra Porque a gente perdeu um bom tempo Porque a gente perdeu um bom tempo aqui No começo Só um instantinho Riscos existem Com qualquer coisa Forma possível de hackar o biochip Que nós descobrimos A pesquisa do Área 31 Existe um container no biochip Que para quem mexe com computação Quem mexe com manutenção de computadores Vocês sabem que toda BIOS de notebook Desse top Tem como você colocar uma senha E a senha você define o escopo Você define Ah não, quero só travar a BIOS Para não ter modificação E o computador liga normal Ou não Quero definir uma senha Que só vai passar da BIOS E entrar no sistema operacional Se bater uma senha Então Esse container faz isso É um lock do biochip Então o que nós conseguimos fazer Dentro do hackerspace Nós pegamos um biochip E sequestramos os dados dele É um ransomware biológico O que nós fizemos? Você pega os dados E copia E guarda Você injeta qualquer coisa E joga por cima da informação E trava o biochip Com uma senha Que só você sabe Ou seja, se o proprietário Do biochip não tem essa senha Ele não consegue fazer Por causa de uma camada De proteção do chip Então você literalmente Tem que forçar a pessoa A remover o biochip Qual que foi a disposição Que foi feita para isso Vou passar alguns slides Seria por exemplo A instalação do software Dangerous NFC Beta Esse software 3CPP para Android Foi desenvolvido para isso Para blindar Seria uma camada de proteção Que você define antes a senha Contra a gravação Então você evita Que esse procedimento Sobre escrita Da BIOS do biochip Seja feito Tem como proteger? Não tem Porque o biochip Se você impede a leitura dele É igual o CD Por isso que DRM nunca funcionou E nunca vai funcionar DRM de música De DVD Esse tipo de coisa Porque se você impede A leitura do biochip Você perde toda a funcionalidade dele Uma forma possível De hackear o biochip Eu poderia colocar Um equipamento semelhante A essa maleta aqui Que foi apresentada Na Defcon de 2013 Que você consegue fazer O que? Você capta um monte de Frequências NFC existentes E RFID Você consegue clonar Copiar esses dados E armazenar Numa área de memória gravável Então você pega Essa maletinha aqui Que o rapaz está segurando E coloca numa bolsa E vai andando com ela na rua Quando você chega em casa Você vê lá Ah, copiou hoje Uns 50 tags de biochip Isso é útil por exemplo Você quer entrar num prédio Para fazer manutenção Você entra no elevador Você clonou Umas quatro credenciais diferentes Se tiver quatro pessoas ali Numa distância de um metro Você consegue pegar Dependendo da antena Porque o que define o alcance Foi o que eu falei naquela vez Vocês podem ver na borda A bobina A bobina da borda É o que define a antena Ou seja, a antena Que define o alcance Não o biochip Não o cartão leitor em si Né? São uns alertas aí Tá? Porque o biochip é muito legal É uma tecnologia promissora Só que o corpo humano Não tem backup Então tenham muita cautela Né? Quando vocês forem comprar Biochip e implantar Em onde vocês vão implantar Né? Em Belo Horizonte Tem um implantador Que é autorizado pelo fabricante Né? Ele tem um treinamento adequado Ele faz Já fez um implante De mais de 50 pessoas Aqui já Né? Eu quis mostrar Essa foto do corpo humano Porque esse nervo Que vocês estão vendo Ele chama nervo O plexo braxial Né? Ele é o Digamos assim O chumaço de nervo Que liga o movimento dos dedos Se você rompe esse nervo Né? Em qualquer ponto Você perde o movimento Do ligamento dele Então por exemplo Vai que eu estou implantando O biochip E o cara tem uma falha De implantação E arrebenta o nervo Você perdeu mobilidade Né? Então muita cautela Porque nós temos Além desse risco Risco de infecção Né? Consequência imprevisível Um risco de estupidez Né? Que você pode colocar Num lugar que não faz sentido Tipo colocar no cotovelo Você bateu na mesa Você quebrou o biochip Então tem que ter Muito bom senso Na hora de colocar E o maior problema Que eu enfrentei Por incrível que pareça É o fanatismo religioso Né? Então cuidado Quem implantar o biochip Vai ser rotulado Como capiroto Como coisa do capeta Né? E não vai dar tempo De passar os vídeos Né? Desses Pastores evangélicos Falando Mas tenham cautela disso E recomendo Vocês buscarem no Google Biochip 666 Vocês vão morrer de rir Né? Fechando Não possui bateria Não possui material tóxico Tamanho aceitável Capacidade de armazenamento É extremamente aceitável O custo é acessível Não emite calor Nem radiação Um biochip desse Custa entre 39 dólares E 99 dólares Variando o modelo Né? E isso Não fui eu que fiz Né? Isso foi uma pesquisa minha Com mais dois membros Do Área 31 Hackerspace Né? Pra quem tiver curiosidade Só acessar o site Né? E queria agradecer Né? A atenção de vocês Né? Pedir desculpa Por ter corrido um pouco O assunto Espero que tenha ficado Entendido Mas quem tiver alguma dúvida É só me procurar Eu vou estar aqui do lado Tá ok? Queria fazer um agradecimento Especial ao H2HC Né? Que sempre nos ajudou Na pesquisa Ao Dangerous Things Que nos proporcionou Essa oportunidade De fazer essa pesquisa De segurança Né? E ao Área 31 Hackerspace Por ser a casa Onde aconteceu E tudo isso Tá? Contato pra quem quiser Tá ok? Obrigado Obrigado